Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ele não disse isso. Os times mexicanos e os clubes da MLS criaram a sua própria Libertadores, entre aspas. Um novo torneio por lá, eu já vou contar pra vocês, beleza? Antes, deixa o like no vídeo, é muito importante, é a única forma do YouTube divulgar o vídeo, e é de graça, me ajuda demais, eu agradeço, muito grato de coração, vocês sempre me ajudam. Deixa o like aí no vídeo. Participe do Bolão da OneFootball, é um concurso cultural. Baixa o aplicativo, é de graça. Pelo meu link, você vai entrar e vai ter um formulário, igual o que tá aparecendo na tela. Exatamente esse que tá aparecendo na tela. Você vai me responder quais os placares dos Jogos do Brasil na fase de grupos, e responder essa pergunta que também tá lá no formulário que tá aparecendo na tela, tá? E aí, você concorre a um kit churrasco pra comemorar o Hexa Campeonato. Tomara que ele venha, né? E é 100% de graça, basta clicar aí no link da descrição, no primeiro comentário fixado também, seguir todas as normas aí, as regras, e com certeza os dois primeiros que acertarem, ganharão aí um kit churrasco pra comemorar o título da seleção, ou comemorar o que você quiser, tá? Então vamos embora pro vídeo? A Major League Soccer MLS e a Liga MX anunciaram a criação de um torneio que reunirá todos os 47 times das duas ligas, as principais dos Estados Unidos e México. A League's Cup, ou Copa das Ligas, na tradução literal, vai começar em 2023 e dará ao campeão uma vaga na Champions da CONCACAF, o principal torneio de clubes das Américas Central e do Norte. A League's Cup ocorreu em 2019 e 2021, mas em edição amistosa, com oito times das duas ligas. Agora com o aval da CONCACAF, a competição vai ter um modelo semelhante ao da Copa do Mundo, e durante um mês vai reunir as 29 franquias da MLS e os 18 clubes da primeira divisão mexicana. A League's Cup terá 77 jogos, vai começar no dia 21 de julho de 2023 e vai até o dia 19 de agosto. As partidas serão nos Estados Unidos e Canadá, país que tem três equipes na MLS. O campeão terá vaga direta nas oitavas de final da Champions da CONCACAF. O vice e o terceiro colocado conquistarão um lugar na fase prévia do torneio continental. Abre aspas. A chegada da League's Cup de 2023 significa um antes e depois na história não só do esporte em nossa região, mas do futebol mundial. A CONCACAF aprova e dá caráter oficial ao torneio, o que fortalecerá a competitividade para os 47 clubes que o compõem. Fecha aspas para Miquel Arriola, presidente executivo da Liga MX. O vencedor da Copa MLS de 2022 irá direto para as oitavas de final do novo torneio, enquanto o clube mexicano com mais pontos combinados dos campeonatos clausura e apertura também avançará a fase de grupos. Os demais 45 clubes serão divididos em 15 grupos de três equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave preencherão as 30 vagas restantes na fase eliminatória. Todo mundo sabe aqui a vontade, e eu já trouxe para vocês notícias dos portais mexicanos, dos clubes mexicanos voltarem a disputar a Copa Libertadores visando a maior competitividade e a evolução deles também. Poderil financeiro eles têm, eles fazem investimentos pesados aí, principalmente nos últimos anos do futebol, e vencem com frequência a CONCACAF, a Liga dos Campeões lá da CONCACAF. Mas já que até o momento não existe aí um acordo entre a CONCACAF e a Comebol para que os clubes mexicanos voltem a disputar a Libertadores, eles se juntaram aos clubes da MLS para criarem aí um torneio com 47 clubes no formato Copa do Mundo, já oficial, porque esse torneio dá vaga à CONCACAF, ou seja, é de caráter oficial, é um torneio que dá o título e além dele uma vaga para outro torneio reconhecido pela CONCACAF. O que é muito interessante para os clubes é, aumenta ali a competitividade do torneio e também dos clubes, aumenta o nível de preparação e torna muito mais interessante a competição para investidores, aumenta o potencial de lucro na temporada para os clubes mexicanos da MLS. E é um torneio aí para a gente ficar de olho também, porque num futuro, quem sabe, os clubes mexicanos não voltam para a Libertadores e junto com eles, por que não os clubes da MLS? A gente tem que ficar de olho nisso e é mais um torneio de futebol oficial pelo mundo para quem é amante poder acompanhar e ficar de olho no que acontece para ver se o formato, inclusive, pega. Vai que é um formato interessante e não possamos mudar aqui algumas das ligas da América do Sul, até mesmo do Brasil, uma Copa do Brasil, não sei, para o formato que está sendo disputado a Ligas Cup, que será disputado a Ligas Cup. Quero saber a opinião de vocês, por favor, deixem nos comentários, não deixem de participar do bolão da OneFootball, que te dá chance de vencer aí um kit churrasco, é um concurso cultural muito interessante. Conto com o like de vocês, é muito importante para mim, obrigado demais pela inscrição, pelo tempo que você cedeu para estar aqui assistindo esse vídeo e até a próxima.